Tempo para trabalhar. É coisa rara no campeonato brasileiro. O Palmeiras aproveitou bem, treinou em Atibaia e só pensou em uma coisa, o Cruzeiro. A sequência de treinos tem benefícios que devem ser apresentados domingo em Belo Horizonte. O senhor Vanderlei cobrou bastante da gente nesses últimos treinos aí. O time já está definido. Se não tem dúvidas, Vanderlei Luxemburgo não tem por que esconder quem vai a campo. O ataque é diferente. Lene e Diego Souza. Continuo solto. Vou ter a mesma liberdade que eu estou tendo nos últimos jogos, então para mim não vai fazer muita diferença. O jogo é fundamental. Perder em Minas é ver o título fugir. Ficar a uma distância muito grande. E para vencer vale tudo. Até mesmo buscar informações com quem hoje veste verde, mas antes já vestiu o azul do Cruzeiro. No banco tem Vanderlei Luxemburgo, campeão brasileiro pelo time em 2003. Na equipe, Martinez e Leandro também já jogaram lá. A equipe já está ciente da situação da equipe do Cruzeiro, o que nós vamos encontrar lá. Então acho que a equipe tem que entrar bastante concentrada, porque com certeza também eles estão preocupados com a equipe do Palmeiras. E foram definidos os dez pilotos que vão estar na superfinal da Stock Car. Serão quatro corridas que vão decidir o campeonato. Hoje em Londrina, na última etapa, antes da decisão, a vitória ficou com Thiago Camilo. Pelo segundo ano consecutivo, Thiago Camilo ficou com a vitória na etapa de Londrina da Stock Car. Ele largou na pole position, abriu vantagem e se manteve na primeira posição até a bandeirada final. Teve um momento tenso ali que eu já tinha seis segundos de vantagem para o Losaco, entrou o safety car, fiquei um pouco preocupado. Mas aí, depois que relargou, já vi que eu comecei a abrir e fiquei mais tranquilo, só administrei até o final. Juliano Losaco foi o segundo colocado e se garantiu na superfinal. Alan Kodair completou o pódio em terceiro lugar e também continua na disputa pelo título, que a partir de agora se resume a dez pilotos. Restam quatro corridas para a decisão do campeonato, que começa em Curitiba no próximo domingo. Amanhã, chuva. Líder e vice-líder vão sair atrás. Em primeiro, larga um azarão. A pista de Monza vira o lago do Grande Prêmio da Itália e vira também o grid de cabeça para baixo. Em dias de chuva como estes, as águias, um dos pássaros mais velozes do mundo, é que pagam o pato. Pato aqui não é ofensa, é elogio. Afinal, são eles que entendem de água. As águias, Kimi Raikkonen, terceiro, e Lewis Hamilton, líder do campeonato, só conseguem a décima quarta e a décima quinta posições. Se quer participam da última fase da classificação. Felipe Massa, luta, no desespero, é o sexto mais rápido do dia de hoje. Se garante na terceira fila amanhã. A pole position é do cisne Sebastian Vettel, que sempre quando tem oportunidade mostra que de patinho feio não tem nada. Pela primeira vez na vida, o alemão de 21 anos vai largar no primeiro lugar no grid, seguido por Kovalainen e Mark Webber. Quando se olha para o campo, é impossível não notar o capricho de três jogadores, não apenas com a bola, mas o cuidado com a aparência, o visual, chamam muito a atenção. Marcelinho Paraíba exibe o corte rubro-negro. Léo Moura, moicano, modelo novo. Josiel é dono de uma cabeleira única. O gaúcho de 28 anos será o camisa 9 na partida de amanhã no Morumbi. Tem vários estilos para todos os gostos. Agora a gente espera que dentro de cama esses estilos combinam. No quesito salão de beleza, o time do Flamengo está atinindo. Agora é mostrar estilo para vencer o São Paulo no Morumbi. Josiel, que foi o artilheiro do Brasileirão no ano passado com 20 gols defendendo o Paraná, está entusiasmado. As duas equipes precisam da vitória, então vai ser um jogo aberto. Melhor do que balançar a cabeleira é sacudir a rede do São Paulo. Orgulho rubro-negro em plena avenida paulista. É o retrato da boa fase do Flamengo. Eu acho que se ganhar de São Paulo, ninguém segura mais. Os flamenguistas estão tão empolgados que falam até numa histórica invasão rubro-negra aqui no estádio do Morumbi, superando em número a torcida do São Paulo. Os são paulinos duvidam. E ainda ironizam. Isso aí é só falar mesmo. É cão que ladra no morde. Será que não? Nós somos daqui, nós moramos em São Paulo. A gente só vai a um jogo como qualquer outro torcedor. E com certeza a gente vai dividir a torcida com o São Paulo. São Bolinho, se segura aí porque o Morumbi vai ser nosso. Hernanes, que reforça o time depois de servir a seleção brasileira, também discorda. E convoca os são paulinos. A gente não vai deixar, nem nós, nem os torcedores, nós vamos deixar que dentro de nossa casa os outros venham e comandem a festa. O Vasco recebe o Nautico em São Januário, cheio de boas notícias. Edmundo recuperado de uma rinite está confirmado. Ele poderá relembrar os bons tempos ao lado de um velho companheiro. O meia Pedrinho, campeão brasileiro em 97 e 2000, pelo Vasco está de volta, depois de sete anos. Pedrinho vai ficar no banco de reservas. Outro retorno é o de Leandro Amaral, recuperado da torção no tornozelo que o deixou um mês fora do time. Sabe quem é essa vaquinha? É a Funil Lã Lã, a mascote das Paralimpíadas. E você vai ver no Esporte Espetacular uma reportagem especial com o brasileiro que está emocionando todos os brasileiros, Daniel Dias. Também batemos um papo franco com Jade Barbosa sobre o futuro da ginástica brasileira. A polêmica lesão do punho que apareceu só agora. E a pressão que ela sofreu nas Olimpíadas. Isso e muito mais.